Eu vim aqui fazer um convite pra você que leu Nossa Vida 2 E aí gente, tudo bem? Eu queria em primeiro lugar agradecer o sucesso da série Nossa Vida 2 que foi por causa de vocês, né? Eu coloquei a nossa história de Vida 2 sem muita pretensão na internet e aí ficou realmente essa coisa que todo mundo quer saber, pergunta E esse vídeo é um convite, é um pedido pra que vocês que acompanharam a série que tem dúvidas, eu recebi muitas dúvidas e eu ficava perguntando, gente, como que eu posso atender a essas pessoas, né? Como que eu posso falar? Eu sempre fui muito reservada em relação a Minha Vida 2 e eu fiquei me perguntando, por quê? Eu cheguei à conclusão de que é porque eu achava que a Minha Vida 2 era um fracasso porque eu namorei durante 15 anos a mesma pessoa fiquei noiva 4 vezes da mesma pessoa fiz 2 anos de terapia de casal, só depois que eu casei e eu ficava pensando, gente, quem vai querer saber da minha história? Quem vai querer ouvir uma história de um casal que precisou de tanto tempo? E aí eu comecei a ver depois da série Nossa Vida 2 que não, que as pessoas me agradeciam Nossa, que bom ouvir a história de vocês que bom saber que vocês também não têm uma relação perfeita e que vocês trabalham por ela Eu vou gravar uma série de vídeos com dicas de Vida 2 por causa dessa nossa experiência toda por causa desse tempo todo juntos e por causa da nossa inusitada história de tantos noivados e da terapia de casal eu acabei sim adquirindo uma experiência muito grande em Vida 2 e eu acho que tá na hora de eu compartilhar isso com as pessoas então eu vou gravar essa série de vídeo com dicas e vou contar pra vocês algumas coisas do porquê que a gente não consegue dormir de conchinha que é uma coisa que eu acho lindo, mas a gente nunca consegue e que eu ficava super frustrada porque eu falava, meu Deus, todo mundo dorme de conchinha, menos eu Enfim, eu vou falar também sobre a grama do vizinho vou falar sobre várias coisas, vou ser vários vídeos com vários temas e que eu espero que atenda vocês mas eu queria fazer esse convite pra que vocês mandem as sugestões de vocês e se ainda não se inscreveram pra receber um capítulo do livro Fui Traída, O Amor Resiste à Rotina é só você se inscrever pra receber assim que ele for lançado e se você também ainda não baixou o livro Equilíbrio A Vida Não Faz Acordos Gratuitamente é só você também se inscrever um beijo enorme pra vocês fiquem com Deus e nunca desistam dos seus sonhos tá bom? Tchau!